Oi pessoal, vai, 3, 2, 1, e... Oi pessoal, tudo... Vai? Tá bocejando aí? Tudo tá lindo aqui, ó. Oi pessoal, tudo bom? Pra quem me conhece, eu sou a Cara Sentina, e no vídeo de hoje eu tô aqui com o meu irmão Rick. Salve! Hoje começa o primeiro vídeo do querido Diário do The Campion. Ah, não, não, não. Você vai explicar, amigo? Não. É o seguinte, pra quem não sabe, nesses próximos 6 meses, eu e o meu brother aqui, ele aqui mesmo, a gente vai viajar, de fazer intercâmbio, aliás, pro Canadá, a gente vai ficar 6 meses estudando, etc. Então vai ser muito vídeo legal, tanto no meu canal quanto no canal do Rick. Então vai ser intercalado, assim, um delo meu, 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 um do meu irmão, 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 um do meu irmão. Exatamente. Então, os vlogs da viagem, né, que a gente vai estar viajando, vai sair um dia do meu, um dia do meu, Vicentina, pra não perder os vídeos do intercâmbio. Pra não perder mais um vídeo, porque, mano, é vida no Canadá, é basicamente uma vida no Canadá que a gente vai ter. A gente não vai... Por 6 meses. Viaja, só... Não vai ser só um rolezinho de boa, a gente vai estudar mesmo, assim. Sim. Vai ser bem complicado, mas, enfim, vocês vão estar tudo acompanhando aqui no YouTube. E hoje a gente tá aqui pra responder algumas perguntas que vocês fizeram aqui pra Carol. A Carol recebeu muita pergunta, muito obrigado. E a proposta, se você também tem pergunta e a gente não vai responder esse vídeo, pode mandar pra Carol, porque a gente vai responder e outros vídeos aí, pode ser que seja no meu canal, então a gente vai ver como eu já falei. Vamos começar. É o seguinte, pra quem não sabe, nós dois estamos no segundo ano de ensino médio e a gente vai fazer o intercâmbio high school, porque tem alguns tipos de intercâmbio diferentes. E eu vou explicar pra vocês dois básicos aqui pra vocês entenderem de fato o que a gente vai fazer no Canadá. Tem o primeiro intercâmbio, que é um intercâmbio que tá desse lado aqui, que é o intercâmbio pra aprender inglês, a língua inglesa. Então você vai lá pro Canadá, Estados Unidos, países que você pode fazer intercâmbio pra falar inglês, e você vai aprender basicamente a língua inglesa, a gramática. É, você vai fazer o curso de inglês, exatamente, muito obrigada. Exatamente, é só tipo inglês, você só tem aula de inglês, você aprende verbo, vocabulário, tudo. Nesse intercâmbio aqui, que é o curso de inglês, você pode fazer de uma, duas, três semanas, um mês, dois meses, assim. Ou você pode, tipo, com zero experiência de inglês, tipo, olha pra câmera. Tô olhando pra chanel. Tô olhando pra chanel. Não grita comigo não, vai pra chanel. E nesse intercâmbio aqui de curso de inglês, você pode, tipo, ir sem saber nada de inglês e aprender o próprio inglês. Ou você pode só aperfeiçoar também o seu inglês, então, você que sabe, você que escolhe. É só inglês. É. Só inglês. E o intercâmbio que nós vamos fazer é o intercâmbio do high school. High school é o... Ensino médio dos Estados Unidos, Canadá, e a gente vai fazer, tipo, as matérias basicamente em inglês. Então, a gente vai aprender matemática em inglês, física em inglês, 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 inglês mesmo. É tudo com inglês, cara. Tenta em inglês. Você aprende química no Brasil, só que a gente vai aprender química com algumas coisas de inglês. Então, as fórmulas, tudo lá vai ser tudo em inglês. Então, mas culpa nóis, ok? Pra você fazer o high school, tem uma idade certa, um limite de tempo. Você tem que ter um nível avançado de inglês. Você não pode não saber nada, porque senão você vai entender nada lá, mano. Aí, tipo, a gente vai ter aula com o canadense. Então, o negócio vai ser assim. Eu não consegui explicar. Mas, como é que falou, tem que ter um nível bom de inglês. A gente faz nove anos de inglês já, tipo, tendo aula de inglês e tal. Então, tem que ter uma base boa pra se virar lá nas matérias em inglês. Então, respondida a primeira pergunta. Essa aqui foi a pergunta mais feita pra mim. Qual que é o tipo de intercâmbio que eu ia fazer? E como que vai funcionar, basicamente, o nosso intercâmbio. E já tá respondido. Anotem aí. Mentira, espero que você tenha entendido, né? Bom, a gente faz inglês aí aos nove, quase dez anos, vai fazer. Faz muito tempo já, mano. Então, a gente, como eu falei, a gente tem uma base boa, né? Porque, pô, nove anos, aprender nada é um ó, né? Então, a gente tá indo pro intercâmbio sabendo bem inglês. Porque, senão, a gente vai dançar lá. E a minha resposta é sim. Não é desde sempre que eu queria estudar fora, mas, sei lá, de uns anos pra cá, eu comecei a desejar muito fazer um intercâmbio, estudar fora. Era meu foco. Então, sim, pra mim e pra você, amigo. Eu também. Porque, se você começa a fazer inglês, você fala, vou usar onde? Tem que fazer alguma coisa pra poder gastar o inglês, né? Porque você não se aprende à toa, né? Então, a resposta é sim. Olha, no início, eu queria muito fazer os Estados Unidos, porque eu acho que eu sonho de todo mundo estudar fora nos Estados Unidos. A primeira razão que a gente vai pro Canadá é básica. É o... É o quê? O dinheiro, pô. Porque o custo de vida em relação aos Estados Unidos, entre o Canadá, tipo, os Estados Unidos ganha muito. Então, seria bem mais caro se a gente fosse estudar no Canadá. Ou, se a gente fosse estudar nos Estados Unidos. Então, por isso que a gente cair de paraquedas no Canadá. Porque eu não quero mais estudar nos Estados Unidos, não. Mentira! Uma informação muito importante que eu recebi no ponto aqui, é que tem dois planos diferentes nos Estados Unidos. O primeiro plano é o mais barato de todos, sai por volta de 7 mil dólares, o high school ali, na escola pública, que é subsidiado pelo governo americano. E são só seis meses. Exatamente. Então, você paga 7 mil dólares, vai ficar seis meses. Já é bastante coisa. Se você parar para pensar, são seis meses que você gasta 7 mil dólares. Só que... Não é muito, não é muito absurdo o preço. Não é absurdo o preço. Porque seis meses, você fica muito tempo fora. Só que, não é mil maravilhas. Porque nesse plano, você não vai escolher nada. Você pode cair, ou lá, sei lá, em Orlando, ou você pode cair no Havaí. Você pode cair em qualquer estado dos Estados Unidos. Só que, normalmente, são cidades bem pequenas. Não vai ser cidade grande. Vai ser tudo cidadezinha afastada do centro. Então, não vai achar que você vai cair em Miami, que não, filho. Vai ser o... Provavelmente, você vai cair onde? Uma fazenda, lá no meio do Texas. Então, tem que pensar bem. Então, recapitulando, você não vai escolher o local, a escola que você quer cair, a cidade, o estado, rua, nada. Você não vai escolher nada. Você não vai escolher nada. Tipo, sorteio. Você vai para onde os caras falarem que você vai. E a gente não fez esse plano, exatamente, porque a gente não ia cair de jeito nenhum na mesma cidade. É impossível eu cair na mesma cidade ou perto, porque ou você cai lá onde neva, ou você cai onde faz calor pra caramba. Tipo, é muito aleatório. É um absurdo, assim. A gente queria passar essa experiência juntos, entendeu? Então, esse plano de 7 mil dólares perfeito não foi perfeitamente. Se você for sozinho, se você não tiver algum irmão que vai com você, ou algum amigo, vale muito a pena, porque junto, é muito barato pra seis meses viajando. E o segundo plano, que é tanto Estados Unidos quanto Canadá, que é o nosso plano high school pra escola pública, é o que você vai pagar bem mais caro, dependendo do local, pode ser até o triplo do primeiro plano, que é o 7 mil dólares, então você tem que pensar bem o que você vai fazer. E nesse você vai escolher o local, a escola que você quer, o bairro que você quer cair, a cidade, o país, enfim. Você vai escolher tudo, só que acaba sendo bem mais caro, entendeu? Então você tem que conversar bastante com seus pais, estudarem os preços, o que compensa, E aí escolheu isso porque a gente queria ficar juntos, na mesma casa, na mesma casa. Então a gente vai ficar seis meses juntos. Então, por isso que o canal não vai acabar, a gente vai estar juntos, os vlogs serão juntos, e é isso, amiga. Vai ficar com saudade de mim? Vou. Muito ou pouco? Muita. Muita mesmo? Mesmo? Bom, depois de escolher o segundo plano, que é o triplo de mais caro, a gente escolheu os países, os Estados Unidos ou os Canadá. É, os países, exatamente. Dos países todos, o mais barato é o Canadá. Ah, é tipo Canadá, né? Minha mãe já fez intercâmbio no Canadá, então ela já conhece mais ou menos as terras que a gente vai, então ela falou, meu, Canadá que é a melhor escolha. E aí eu pensei que a gente nunca tinha ido, então é da hora, porque a gente vai conhecer um país novo. É, a gente vai conhecer muito bem o país novo. E a resposta é sim. Se você, dependendo do país que você for, depende. Obviamente a gente tem que ter o visto canadense. O nosso visto é um pouco mais fácil de tirar do que o visto de um ano, porque tipo, um ano é muita coisa. Mas aí você tem que conversar com a sua agência e sua agência vai explicar tudo. Mas não é impossível não. Tem que falar, nossa, é impossível tirar visto. Fui reformado em 57 vezes. Esse mito aí de tirar visto, não é, mano, na verdade. Então conversa com a agência que você vai contratar aí, com o agenciado de intercâmbio, que eles vão saber te responder tudo bonitinho. E se a gente precisa de visto americano, já que a gente vai pro Canadá. Se a gente for fazer a escala em algum lugar, sei lá, Boston, e depois a gente for pra algum lugar no Canadá, a gente precisaria do visto pra entrar nos Estados Unidos. Vocês viram aí o mapa, onde? Então tá explicado, entendeu? Depende da escala onde você for parar. Bom, a gente vai fazer a escala onde? Toronto, que é Canadá. Então eu sou canadense mesmo. É isso aí. Boaço. E a resposta é... A diversidade de casa, hotel, outro que? É verdade. Hotel não dá. Quem vai ficar seis meses no hotel tem muito dinheiro. Mas a nossa resposta é host family, a gente vai ficar numa casa de família lá. Adotiva, uma família adotiva. Eles vão adotar a gente, e a gente vai ficar morando na casa deles. Então vamos dividir o mesmo quarto, amigo. Tem dois quartos. Você quer morar no meu quarto? Não. Não grita comigo, não. Vai falar. Eu falei no meu chanel. Droga. Fui tentar fazer o convite e não deu. Então a resposta é host family, mas tem gente que gosta de ficar no campo, tem gente que vai pra universidade, fica lá, mora na escola. Então depende. Mas a gente prefere o host family porque eu acho que é mais tranquilo. Como a gente é melhor de idade, a gente tem 16, a família que é responsável pela gente. Não é a gente ter cliente próprio, entendeu? E a gente vai ter regras na casa, então vai ter vários vlogs, a gente, sei lá, lavando roupa, lavando pratos, fazendo cozinha. A gente vai ter umas regras loucas ainda. A gente cada família tem uma regras diferente, então vai ter uns vlogs super legais sobre essas regras da nossa host family. E a resposta é... Publix. Porque assim, não é que nem ensino aqui do Brasil que tem uma baita diferença de escola pública em particular. Lá não, é basicamente o mesmo ensino, só que você vai ficar pagando numa escola, sei lá, privada. Porque lá o ensino das escolas públicas são muito bons. É igual pra igual. Basicamente você paga a escola privada lá se não tem escola pública perto da sua casa. E a resposta é... Não sei. Nem eu. Não é às 7 horas da manhã que nem aqui no Brasil. É mais tarde. É porque a gente vai estudar de manhã, né? Tem um detalhe que a gente nunca estudou de manhã nas nossas vidas. É integral mais ou menos lá. É mais ou menos das 8 da manhã até as 2 da tarde. Tipo, come na escola. E depois das 2 às 5 a gente vai fazer mais algumas atividades na escola. Tipo, tem... Clube de costura. Pensa que é um negócio de clima. Existe de verdade. Eu não sabia que existia, mas existe de verdade. Tem o clube dos roqueiros, o clube de costura. Aí você vai fazer uns clubes lá até as 5 horas da tarde e depois vai embora. E a resposta é também não sei. A gente tem 6 obrigatórias. Tipo, é inglês, obviamente, matemática, educação física, educação física que é obrigatória. Aí tem uma de exatas. De humanas lá. outras de exatas. Ciências ou biologias, você pode escolher. Enfim, 6 matérias obrigatórias que você estudar. A gente não sabe ainda porque a gente vai escolher quando a gente estiver lá. Então, a gente só vai poder falar isso com certeza quando a gente estiver lá. É isso aí. É. Então, depois das 6 matérias obrigatórias, depois que é tipo acabar, depois das 2 até as 5, tem mais umas 3 matérias que você vai fazer, mas essas são opcionais. Você pode escolher fazer ou você pode ir... Ir pra casa. Vazar, dar um rolezão na cidade. É isso aí. Deu! Não estamos na escola dois meses de férias. É porque assim, a gente vai viajar no dia 24 de agosto. Então, não compensa a gente ir tipo 20 dias pra escola e já viajar, entendeu? Fora que a gente tem que preparar a mala, comprar coisa. Então, esse mês de agosto a gente não está estudando. E outra que também, quando vocês estiverem em férias em dezembro, a gente vai estar tendo aula porque em dezembro tem aula e em janeiro também tem aula. Então, a gente se lascou também porque a gente vai ter mais aula que vocês. A gente não está estudando porque a gente é considerado como se a gente tivesse sido transferido já pro Canadá. A gente conversou, meus pais foram no... Falaram com o MEC aqui, que é o responsável pelas escolas aqui de São Paulo, pelo menos. E a gente tem que, tipo, batalhar. Porque assim, no primeiro semestre a gente teve que fechar todas as nossas médias com seis ali, mais de seis. Então, a gente fechou de boa. e agora, nesse segundo semestre que a gente vai fazer no Canadá, a gente tem que fechar as nossas notas também, entendeu? Então, a gente vai terminar lá no Canadá, trazer o nosso boletim com as matérias que a gente fez. O MEC vai comparar nossas notas e vai falar, hum, passaram de ano, hum, repetiram de ano. É isso, entendeu? Vai ser um desafio. Quem te ferrou? Nós. Tô brincando. Vai ser difícil, mas vai ser de boa. Vocês vão estar tudo acompanhando essa batalha com a gente. E foi esse vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa notícia, desse vídeo de intercâmbio. Lembrando que vocês estarão com a gente no intercâmbio. A gente vai fazer vários vlogs, vários vídeos diferentes. Então, acompanhem a gente aqui. Se inscrevam no canal que eu quero assistir. Se inscrevam no canal do Rick também, que vai ter muito vídeo. Vai ter muito vlog, sério, porque vai ter vídeo alternado. É que um dela ou meu, um dela ou meu, já sabe, se inscreve nos dois. E também nos nossos Instagrams, porque vai ter muita foto, muitos stories de voos lá. Então, vai ser muito louco. E também, manda aí sugestão de vídeo que a gente pode fazer no Canadá, com quem que a gente pode acompanhem. E é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!